Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XDEX ou XDEX a nova conta digital em compra e venda de criptomoedas e é a primeira do Brasil e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, a XDEX é a primeira plataforma digital no Brasil onde você pode comprar e vender moedas, criptomoedas a empresa é a primeira a garantir a segurança, a estabilidade e liquidez em qualquer negociação de mercado vamos ver quem foi que investiu na XDEX A XDEX é uma empresa investida por XP, controle participações e general Atlantic e nasceu da vontade de desenvolver no Brasil um mercado sólido e com credibilidade para comprar e vender bitcoin e outras criptomoedas vamos dar uma olhadinha quais são os produtos que a XDEX tem para oferecer para seus clientes então acompanhe comigo na tela do vídeo então vocês estão vendo comigo aí na tela, clicando em produtos então eu vou clicar aqui, vocês vão clicar no menu clicar em produtos e vocês vão ver plataforma básica plataforma avançada aplicativo da XDEX mesa de operações vamos clicar então em plataforma básica e aí você vai ver esta informação plataforma simples e segura ideal para o cliente que busca facilidade na compra de bitcoin e outras criptomoedas então se você clicar aqui em começar agora logicamente como eu não estou logado você vai dar seus dados aí e-mail, confirma e-mail, senha e confirma e-mail se você estiver logado, logicamente que já vai pular para a próxima fase mostra o gráfico das últimas 24 horas então você está vendo aí o bitcoin, a evolução que está e quanto está rendendo nas últimas horas se eu clicar em plataforma avançada então aparece para você aí, plataforma avançada da XDEX plataforma de alto desempenho desenvolvida para atender as necessidades de traders profissionais de criptomoedas então acompanha também as últimas informações aqui tá certo? se eu clicar em continuar produtos eu posso ir em aplicativo da XDEX posso baixar na Apple Store ou na Google Play tá bom? as principais funcionalidades da palma da mão está histórico de ordem depósito de reais retirada de reais histórico de transações compra e venda de criptomoedas tá bom? token de segurança é gerado também no aplicativo o token de segurança para vocês aí tá certo? compre e venda bitcoin com taxa zero a XDEX é a plataforma mais segura e ágil de comprar e vender criptomoedas no Brasil tá? então tem as informações aí eles estão no Facebook no Twitter no YouTube e também no Instagram tá ok? clicando em mesa de operações então conheça a mesa de operações é OTC da XDEX para comprar e vender altos volumes de bitcoins e outras criptomoedas tá? preço para altos volumes portfólio de criptomoedas alta liquidez assessoria soluções sobre medida basta você editar os seus dados aqui e avançar tá bom? se eu clicar em criptomoedas tudo o que você precisa saber sobre criptomoedas para ampliar seu conhecimento e investir com segurança tranquilidade invista agora mesmo e dite seus dados então vai entrar na sua conta dentro da minha conta então eu posso encontrar essas informações aí plataforma básica eu estou logado tá? com a minha sem conta aí direitinho minha conta transferência operações portfólio atendimento primeiros passos cursos se eu quiser ter segurança tudo direitinho meus dados confirmados pela conta da XDEX então eu vou enviar o meu RG ou CNH identidade frente identidade diverso no caso self um comprovante de residência e enviar para poder deixar minha conta segura aqui na XDEX depois que eu passar pela análise logicamente vai estar tudo liberado para mim fazer as minhas movimentações as minhas operações mais seguras tá? minhas operações ordens executadas e ordens inativas tá? transferências eu posso depositar em reais retirar em reais tá? se eu quiser falar com eles também eu posso falar com eles se eu quiser depositar em reais então o destinatário XDEX intermediação limitado CNPJ que tal o banco que eles trabalham é o banco Deicoval tá? então as informações estão aqui e eu posso depositar aqui com eles tá bom? eu posso uma transferência via TED ou DOC tá certo? então na tela principal que vocês estão vendo aí quando você baixar o link esse link vai ficar embaixo do vídeo tá bom? você vai clicar em abra sua conta vai pedir então basta você editar o seu e-mail confirmar o e-mail uma senha confirma a sua senha e lia o contrato tá aí pra vocês então a conta XDEX uma conta digital completa aí para investidores logicamente comprar e vender bitcoin e moedas criptomoedas tá certo? gente então o link vai ficar pra vocês caso vocês queiram abrir essa conta embaixo do vídeo basta então você editar nesse link que vai ficar no vídeo pra você ter a sua conta digital gratuita XDEX tá certo? pessoal então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Joel Silva um grande abraço meu amigo é o Joaquinha tá comigo aqui também Joaquinha tá aqui esse beijoqueirinho danadinho vamos nos abraços Joaquinha Regis 160 um grande abraço pra você também Darcio José da Rosa um grande abraço Tiago Lira um grande abraço meu amigo Guilherme Junior Gui um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus